Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends, como vocês estão vendo aí no título, hoje eu queria trazer um vídeo mais educacional, seria mais como uma explicação sobre as segundas camadas da rede do Bitcoin, eu acredito que esse é um tema que, apesar de já ser bastante falado nos últimos anos, na minha visão, os próximos anos, talvez os próximos meses serão de desenvolvimento bastante intenso nessa área, nesse setor, e não só apresenta várias oportunidades de desenvolvimento para quem está dentro desse mercado, mas também apresenta algumas oportunidades de investimento e até especulação para aqueles que estão mais na visão de investimento, na visão de rentabilização, então tem para as duas vertentes, tanto na parte tecnológica e crescimento da rede do Bitcoin e também na parte de investimento, e é justamente o que eu queria trazer aqui, principalmente também uma perspectiva de como é que funcionam as segundas camadas e explicar, porque eu acredito que muita gente ainda não entende muito bem o que é que são essas segundas camadas e principalmente quais são as principais segundas camadas da rede do Bitcoin, tá? Mas antes da gente passar para a explicação, já queria deixar aqui meu aviso para caso você ainda não ser inscrito aqui no canal do Block Trends, já aproveitar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar atento sobre quando esses conteúdos saem aqui no canal, vários conteúdos educacionais, lives, análises, a gente está postando bastante coisa aqui no canal e a gente precisa que você se inscreva para continuar recebendo esses materiais, tá? Deixa o seu like aí se você gostar desse vídeo, for gostando desse vídeo e achar interessante, e caso você já queira começar a negociar, caso você já queira começar a se expor ao mercado, o primeiro link aqui da descrição é o link da Bybit, uma plataforma completa de negociação e lá vocês vão ter acesso, inclusive, a algumas das coisas que eu vou falar aqui mais para o final do vídeo, tá? E é algo que provavelmente poderá interessar aqueles que têm uma perspectiva mais de investimento, ok? Além disso, a gente está muito perto, tá? Eu vou estar soltando esse vídeo hoje, na sexta-feira, então a gente está muito próximo de ter um anúncio bastante significativo no Block Trends, que vai trazer uma série de mudanças e uma série de benefícios para aqueles que acompanham o nosso trabalho, seja aqui no YouTube, seja no Twitter, seja no nosso portal e plataforma. Então, eu recomendo que vocês entrem no nosso grupo oficial lá do WhatsApp, tá? Tá na descrição aqui também, porque vai ser lá onde a gente vai soltar esses avisos, tá? Eu ainda não posso dar muitos spoilers, mas se você quiser saber o que a gente vai soltar aí nos próximos dias, entra lá no grupo do WhatsApp e fica por dentro das discussões que a gente está fazendo lá, ok? Mas, sem mais delongas, vamos partir para a explicação sobre as segundas camadas. É necessário, primeiramente, a gente entender qual é o problema que essas segundas camadas pretendem resolver, tá? Então, elas surgem não só como um capricho ou como uma forma de trazer mais utilidade, mas também para solucionar, de certo modo, um problema que não necessariamente é um problema da rede do Bitcoin, mas pode ser considerada uma limitação, ok? E essa limitação diz respeito a tanto o seu nível de escalabilidade, e aqui eu estou falando na quantidade de transações, e também no seu limite, nas suas limitações, no que diz respeito à sua programabilidade. Então, existem dois fatores que são muito importantes aqui para a gente compreender que dá o cenário de fundação, de estruturação para o surgimento dessas segundas camadas, e é justamente as limitações atuais da rede do Bitcoin, certo? Então, a gente tem aqui, nesse gráfico, um gráfico bastante comum de ser mostrado aí na internet, que é o gráfico do trilema da escalabilidade do Bitcoin, tá? Então, a gente tem aqui esses três pontos, e nesse caso, eles mostram, a maioria das blockchains, elas também compartilham também desse mesmo problema, tá? Isso refere-se à arquitetura, à estruturação dessas redes, dessas blockchains. Por quê? Porque todas as blockchains que têm um alto nível de segurança e também têm um alto nível de descentralização, quando elas se posicionam nesse local aqui, entre segurança e descentralização, elas acabam perdendo escalabilidade, tá? Então, isso significa que quanto maior a sua descentralização e maior é a sua segurança da rede, ela acaba tendo menos escalabilidade, tá? Existem outras blockchains que não são relacionadas ao Bitcoin, né? Outras blockchains fora do Bitcoin, que elas estão mais posicionadas aqui, Então, elas são mais escaláveis, mas são menos descentralizadas e são praticamente não seguras. Tem algumas blockchains que estão posicionadas mais aqui, que são escaláveis e são seguras, mas são completamente centralizadas. Então, existem várias dessas questões aí no que diz respeito à escalabilidade, segurança e descentralização. No caso, o Bitcoin está posicionado mais nessa região, que é bastante seguro e é bastante descentralizado. Na verdade, é talvez o único organismo descentralizado que nós temos no que diz respeito ao ecossistema de blockchains e por isso ele acaba perdendo bastante de escalabilidade. E essa escalabilidade acaba afetando principalmente a quantidade de transações que é executada na rede por conta dessa lentidão que a rede tem de se evoluir, de se adaptar, tá? E o que é natural, porque é necessário que haja um consenso entre vários participantes e esse consenso nem sempre é atingido de forma rápida, tá? Esse consenso acaba sendo lento, acaba demorando muito para ser atingido e também a quantidade de produção de blocos, né? Aqui eu já falando na parte mais estrutural, a quantidade de produção de informações dentro da rede acaba não sendo tão rápido também, tá? Então a gente vê que o Bitcoin na sua camada base, aqui a gente já começa a ter uma visão de como é que vai ser essa estruturação desse nosso vídeo e a gente vai ter o Bitcoin como camada base, tá? Ele é mais lento, só que isso não é um problema, tá? Então novamente, ele é mais lento porque ele prefere ter segurança e descentralização. Então é por isso que eu digo que não necessariamente a falta de escalabilidade do Bitcoin é um problema do Bitcoin, na verdade é uma feature, né? Na verdade é uma característica positiva, por quê? Porque nós estamos falando de um sistema seguro e de um sistema descentralizado. Aquele trilema mostra que não tem como você ter os três ao mesmo tempo, não tem como você ter todos esses benefícios ao mesmo tempo, alguns deles você vai acabar optando por ter menos, tá? E nesse caso a gente tem menos escalabilidade na rede do Bitcoin, em comparação tem mais segurança e descentralização. Atualmente o Bitcoin processa aproximadamente sete transações por segundo aqui nessa capacidade máxima, tá? Então no seu volume máximo, na sua velocidade mais máxima, ele vai transferir sete transações por segundo. Em média são feitas 2.4 transações por segundo, isso era em 2021, tá? Isso hoje pode ser um pouco mais diferente. Só que quando a gente compara, por exemplo, com a Visa, a gente tem aqui mais de 7 mil transações por segundo, tá? E aqui a gente já entra até um pouco do spoiler, ainda não cheguei lá, mas a gente já tem aqui uma segunda camada da rede do Bitcoin, que é a rede Lightning, tá? A rede Lightning é uma das camadas que eu vou abordar mais na frente e ela é uma camada que acaba elevando a quantidade de transações por segundo, acaba elevando a velocidade das transações no Bitcoin, inclusive sendo ainda muito mais alto do que o PayPal e do que a Visa, tá? Então a Lightning Network é uma segunda camada do Bitcoin, que é muito mais rápido do que até os serviços tradicionais. O Bitcoin como camada principal é justamente aquilo que eu falei, né? Eu acabei dando um spoiler, mas é justamente para a gente entender que o Bitcoin acaba sendo a camada principal dessa estrutura que a gente vê que é o ecossistema do Bitcoin hoje, tá? Deixa eu afastar aqui que eu acho que estava cortando. Então o que acontece é que o Bitcoin acaba compartilhando a sua segurança e a sua imutabilidade com outras camadas, tá? Essas camadas podem ser redes paralelas ou podem ser protocolos de pagamento, como a gente vai observar daqui a pouco, tá? Então a Time Chain do Bitcoin, e aqui eu estou chamando de Time Chain, tá? Porque esse é o correto nome de ser chamado. Não é Blockchain. Blockchain é um termo que não estava no White Paper, não estava em nenhum lugar, acabou sendo comercialmente utilizado, mas a gente está falando de Time Chain porque o Bitcoin acaba sendo um registro temporal de todas as transações, tá? Então basicamente nós estamos falando de uma rede, né? De uma corrente de tempo, justamente porque o Bitcoin acaba montando todas as suas transações, deixando um histórico de suas transações dentro de uma rede, tá? Então basicamente a gente tem a Time Chain do Bitcoin como a camada 1, né? Então seria basicamente a camada base do Bitcoin e aqui ele vai estruturar no que diz respeito à segurança e à sua imutabilidade e depois a gente vai ter também as redes paralelas, tá? As redes paralelas seriam as camadas 2, justamente porque essas redes paralelas elas se conectam com a rede do Bitcoin e em contrapartida elas recebem a sua segurança e a sua imutabilidade da rede do Bitcoin. Só que nessa segunda camada a gente já tem aqui até blockchains separadas, tá? A gente já tem blockchains secundárias que podem fornecer uma série de serviços e novas funcionalidades. Então funcionalidades tanto no que diz respeito à velocidade das transações mas também funcionalidades no que diz respeito à programabilidade. Por quê? Porque o Bitcoin atualmente ele utiliza o formato de Bitcoin Script, né? Que seria, pode ser entendido como uma linguagem de programação dentro da rede do Bitcoin só que ela é bastante limitada quando comparada a outras blockchains. Então a quantidade de aplicações que são criadas na rede do Bitcoin é muito limitada. É por isso que essas aplicações descentralizadas não vão estar em cima da time chain do Bitcoin mas vão estar em cima da time chain na rede paralela, tá? Então aqui nesse caso a gente tem aplicações descentralizadas que estão aqui se conectando através da rede paralela com o Bitcoin. Então essas aplicações descentralizadas fazem parte do ecossistema Bitcoin só que por intermédio da segunda camada que as segundas camadas no caso são as redes paralelas, certo? E aqui a gente tem nesse sentido segundas e terceiras camadas, tá? E aqui está um exemplo do Taproot Assets esse nome aqui já foi alterado, tá? Taro Network agora se chama Taproot Assets e a gente tem a Lightning Network que eu já cheguei a comentar e a Lightning Network é uma das segundas camadas mais conhecidas da rede do Bitcoin, tá? A Lightning Network, eu vou falar mais na frente sobre ela mas o que a gente vê é que a gente tem na camada 1 uma camada de liquidação e segurança na camada 2 nós temos umas execuções de transações e aí a partir da camada 3 é justamente que entra a questão de um universo multiativos por quê? Porque a partir daí nós conseguimos ter programabilidade dentro da rede do Bitcoin através de uma segunda camada, tá? Então a gente tem esse intermediário que é a segunda camada e aqui nós conseguimos desenvolver uma série de funcionalidades, tá? A gente consegue ter ativos sintéticos nós conseguimos ter exchanges descentralizadas nós conseguimos ter NFTs, etc, tá? Então é através desse formato de primeira, segunda e terceira camada que a gente vai atingir o nível em segunda camada de escalabilidade de transações e em terceira camada de programabilidade, certo? Existem várias segundas camadas na rede do Bitcoin atualmente algumas mais conhecidas e mais utilizadas, outras menos, tá? Aqui eu trouxe quatro das principais eu não vou poder entrar tão profundamente nessas quatro camadas eu vou passar rapidamente aqui nesses últimos minutos de vídeo sobre elas mas não vou conseguir falar muito sobre elas, tá? Se você tem interesse que eu fale sobre algumas dessas quatro redes aqui que eu estou mostrando deixa um comentário aqui embaixo pedindo qual a rede que você se interessa para que eu fale e assim eu faço um vídeo educacional somente falando dessa rede, tá? Nesse caso a gente está falando de quatro camadas secundárias da rede do Bitcoin que são a Stacks, a Liquid Network, a Lightning Network e a Rootstock então essas quatro camadas aqui são as principais, tá? Então a gente vai começar aqui pela Liquid Network a Liquid Network é basicamente uma rede paralela ao Bitcoin, tá? Então deixa eu puxar mais pra cá é uma rede paralela ao Bitcoin que se conecta ao Bitcoin através de uma federação, tá? Como eu disse, não vou conseguir adentrar em todas as informações dessas segundas camadas agora mas pra gente entender como é que funciona uma camada paralela, né? uma rede paralela basicamente a Liquid Network é uma rede que está funcionando paralelamente ao blockchain do Bitcoin e ela funciona através do mecanismo de Peg-in e Peg-out o que é basicamente isso? Basicamente o Peg-in e Peg-out é você colocar o Bitcoin em um determinado protocolo, tá? Nesse caso o protocolo da Liquid, ali dentro do protocolo da Liquid eles emitem um token paralelo à rede do Bitcoin paralelo ao Bitcoin, na verdade esse token nesse caso é o LBTC, que é o Liquid Bitcoin nesse caso eles vão estar pegando um Bitcoin da camada principal e emitindo um LBTC na camada da Liquid e aqui dentro você consegue interagir, você consegue transferir você consegue utilizar alguns aplicativos lá dentro de Swap, né? que você tem stablecoins dentro da Liquid também você consegue fazer uma série de coisas aqui e só depois, quando você quiser retornar para a rede do Bitcoin você faz um Peg-out onde esse LBTC aqui, nesse caso, vai ser destruído e vai ser retornado o seu Bitcoin para a camada principal de uma forma bem simplista, tá? de uma forma bem simplificada é assim que funciona a maior parte das camadas secundárias do Bitcoin, tá? eles funcionam nesse modelo de Peg-in e Peg-out onde você trava o Bitcoin em um determinado local esse determinado local, no caso da Liquid, é comandado por uma federação, tá? que são um conjunto de indivíduos e empresas que estão ali provendo a segurança para essa determinada rede outras camadas secundárias vão ter outros tipos de funcionamento, tá? por exemplo, a Liquid Network tem um funcionamento bem diferente aqui nós não temos federações nós temos nós da rede Lite, né? e esses nós que são similares aos nós do Bitcoin eles estão ali provendo canais de pagamento, tá? então eles interagem através de canais de pagamento e a Lightning Network é uma segunda camada que funciona, né? que é focada em micropagamentos através de canais de pagamento, tá? então esses canais de pagamento a gente pode entender esse daqui como sendo um canal aberto, tá? então basicamente o que faz é na blockchain do Bitcoin você faz uma abertura de canal e envia esse determinado Bitcoin para o endereço do protocolo e aqui dentro você vai ter várias aliás, você faz o interesse você manifesta o seu interesse de movimentar lá na Lightning, né? fazendo uma abertura de canal e aqui dentro você vai fazer várias transações então a gente está falando aqui que pode ser 5 transações pode ser 100 transações pode ser 1.000 transações, tá? aqui dentro da rede Lightning nesse caso nada vai ser executado na camada base então vocês veem nada está sendo executado aqui na camada base é tudo feito através de um canal de pagamentos esse canal de pagamentos é gerido pelo protocolo da Lightning, tá? e só no momento que você quiser retornar esse Bitcoin para a camada principal é que é feito uma transação aqui e acaba tendo essa transação retornada para a blockchain do Bitcoin então basicamente o que eles fazem é aglomerar uma quantidade grande de transações que estão fora da rede do Bitcoin então a gente faz uma categorização e uma classificação dessas transações off-chain, tá? fora da blockchain e depois, só depois é que retorna esse Bitcoin para a blockchain em uma única transação isso acaba fazendo com que aqui nós conseguimos fazer milhares de transações por segundo, tá? e só depois é que nós colocamos esse registro na blockchain principal esse é outro formato de rede secundária é talvez a Lightning Network uma das mais famosas mas também não é a única, tá? aqui na Rootstock que é outra camada também nós temos um mecanismo de mineração unificada, tá? que é o Merge Miner uma forma de unificação de mineração e ela é bem similar à Liquid só que ela tem algumas diferenças é que ela funciona ela não é só nesse mecanismo de Peg In e Peg Out ela na verdade ela nasce a sua mineração no momento que o minerador minera um Bitcoin na rede do Bitcoin ele minera automaticamente um RBTC que é correspondente àquele Bitcoin que está lá na rede Bitcoin também, tá? então existe outro mecanismo esse talvez seja um dos mecanismos mais difíceis de ser explicado só que a grande vantagem é que ela é uma rede paralela também que é compatível com a EVM então a gente está falando da Ethereum Virtual Machine que é basicamente um modelo de programação de outras blockchains da blockchain do Ethereum que permite uma criação de vários aplicativos descentralizados também, tá? e o último ponto que eu tinha para falar é sobre a rede Stacks que também é bastante similar aqui à Rootstock porque também tem uma rede paralela que tem uma blockchain própria, tá? e que em série ele acaba sendo diferente no que diz respeito ao seu nascimento das suas transações porque ele utiliza um mecanismo chamado de Proof of Transfer não tenho como explicar isso nesse vídeo para não me estender muito, tá? se vocês quiserem que eu faça um vídeo só da Stacks vocês podem colocar nos comentários aqui entretanto ontem na quinta-feira no dia 22 de fevereiro dependendo de quando você estivesse assistindo esse vídeo mas nós já temos aqui uma live que eu fiz com o Vitor Costa e a gente explicou por inteiro o funcionamento da rede Stacks, tá? então se você tem interesse em entender como é que a rede Stacks funciona você pode ir acompanhar essa live eu vou deixar no card aqui em cima, tá? mas de forma simplista porque a gente já falou isso lá na live, tá? ela é basicamente uma rede paralela que insere o histórico de eventos na camada base do Bitcoin com uma diferença, tá? a diferença dos outros das outras side chains e redes paralelas que eu mostrei até agora eles utilizam tokens sintéticos do Bitcoin, tá? no caso o Rootstock utiliza o RBTC a Lightning utiliza o Bitcoin só que na Lightning a Liquid utiliza o LBTC são todos sintéticos do Bitcoin entretanto na Stacks é diferente porque eles utilizam o token STX que é um token próprio da sua rede, tá? então a Stacks ela acaba sendo diferente porque ela tem uma blockchain completamente própria a única diferença é que ela faz as transferências de informações para a blockchain, tá? então basicamente todos os blocos que são inscritos na Stacks elas depois são inscritos na rede do Bitcoin também, certo? futuramente a expectativa é que exista um SBTC ele está breve está muito breve para ser lançado que vai funcionar agora similarmente às outras side chains que eu mostrei aqui as outras camadas secundárias e vai ter um sintético de Bitcoin ali também, certo? mas como eu disse se vocês quiserem que eu faça um vídeo especificamente de cada uma dessas redes coloquem aqui nos comentários eu vou estar explicando cada uma dessas camadas secundárias de forma mais aprofundada certo? existem várias oportunidades aqui tanto de desenvolvimento quanto de investimento principalmente porque boa parte dessas camadas secundárias como a Stacks como a Rootstock como a Liquid ainda estão surgindo ainda estão crescendo em usabilidade e também acaba tendo várias oportunidades tanto de desenvolvimento de abaixar os seus custos de transação etc e também oportunidades de investimento eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você se você gostou desse material gostou desse conteúdo e tenha aprendido algo deixe o seu like e se inscreva no canal para a gente continuar fazendo esse tipo de material não se esqueça que no primeiro link da descrição está o link da Bybit caso você já esteja negociando e quer uma plataforma completa para negociar utilize a Bybit primeiro link na descrição e faça parte também do nosso grupo oficial do Block Trends lá no WhatsApp em breve nos próximos dias vamos estar lançando uma novidade que é bastante grande uma atualização bastante grande na nossa estrutura do Block Trends e eu acredito que você vai se interessar bastante principalmente se você gosta desses conteúdos mais aprofundados certo? muito obrigado para vocês que estiveram aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau